Passando um obe na cara pra ver a reação do meu namorado. E aí eu limpo assim o meu piscinho. Que eu esqueci já. Coisas nojenta! Isso vai falar a sério, isso é verdade? Não, não, eu tô fazendo. Meu Deus! Inclusive, amor... Eu só barralho aqui... Ei, que noite! Tira isso!